Você poderia estar ganhando até 5 mil reais aqui na praia do Copacabana. Ou então você poderia estar faturando isso aqui nos Lençóis Maranhenses. Que tal ter uma renda passiva enquanto você aproveita as suas viagens? Então vai lá e clica no primeiro link da descrição. Vou trazer isso pro técnico. Pro técnico do marketing mesmo, ele vai fazer uma conexão. E depois vamos listar 7 princípios aqui universais pra gente poder implementar na vida e refletir se tá fazendo ou não. Vou trazer o que você falou pra parte técnica. Porque tem muita gente que surgiu na pandemia, apareceu na internet, fez dinheiro no mar digital, vendeu treinamento, construiu um negócio e depois desapareceu. Dois motivos. Pode ser que a pessoa ganhe tanto dinheiro e não quer trabalhar mais. Pode acontecer que a minoria absoluta, mas existem alguns casos. Já bati aqui tudo o que eu queria pra minha vida e agora eu só vou desfrutar e tudo mais. E dar manutenção nisso aqui, que é a minoria absoluta. E o motivo número 2. A pessoa não domina o princípio do marketing, mas dominou uma tática que funcionou. Você tem que abrir isso. Você tem que pegar um papel e escrever o que é princípio e o que é tático dentro do seu negócio. Marcos, se você acabar a internet, cara, que matou o seu patrimônio, apertou, fazer dinheiro é fácil ou difícil? Eu respondi aqui, achei que era pra mim a pergunta, falei, pra mim é fácil. Eu fico rico de novo. Só se Deus não quiser e acho que isso nunca vai acontecer. Mas ficar rico pra mim é fácil. Porque eu sei os princípios da riqueza. Então teve gente que ganhou dinheiro não pelo princípio, mas pelo tático. Qual que é a diferença, Marcos? Clareia pra mim, eu clarei e você vai entender isso aqui, vai mudar o seu negócio. Cara, dá pra ficar rico em vários nichos se você domina o princípio da riqueza. E se me mudar de nicho, eu fico rico de novo. E não é por arrogância ou prepotência, não é. É por entender como é que o jogo funciona. Deixa eu ver pra você. Venda, 1.800 através da voz. Venda, 915, 20 através de carta. Vendas, 1.945, 50, 60. Rádio, 1.970, televisão. 2.000, internet. O que você tá falando, Marcos? Estou querendo dizer pra você que a venda sempre é igual. Entre dois cérebros humanos. Só isso. Ou a pessoa compra por dor ou por ganância, por desejo. Não muda. A venda vai ser sempre igual. Só que mudou o canal. Então tem gente que ela enriquece ou vai bem no negócio porque ela domina o canal que tá bombado no momento. E aí por isso ela consegue bater resultado. Só que se muda o canal, ah, vendia era pelo e-mail, agora é pelo WhatsApp e pelo Telegram. E ela não domina o princípio, mas dominava o canal, o negócio vai por água abaixo. Então por que eu tenho essa confiança? Porque eu estudo os princípios de um negócio e independente de como é o negócio, eu vou desenvolver estratégias, vou suar camisa, vou trabalhar, vou construir time. Pra dentro do princípio ele funcionar. E aí o que é o massa? Quando você sabe o princípio de um negócio, pode ser uma transportadora. Você pode mudar de negócio e ir pro marketing digital que os princípios vão ser iguais. Porque isso tudo é entre pessoas. Pode ser que eu mudo o sistema de gestão, pode ser que eu mudo o canal de aquisição de cliente. Mas a aquisição de cliente é igual, porque é entre dois cérebros humanos. Então quando você domina o princípio, você performa em várias áreas. Se você domina o princípio, você consegue fazer vários negócios crescerem se o modelo permitir e for escalável. Então essa que é a parada. Então por isso que muita gente sumiu. Muita gente só tava dominando o hype do momento. Muita gente só tava dominando o canal do momento. Muita gente só tava vendendo porque tava todo mundo preso dentro de casa. E ninguém tava mais gastando dinheiro fora de casa. Você não podia sair, não gastava com combustível, com pneu, com passagem aérea, com nada. Então sobrou dinheiro pra internet. Porque tirou das outras áreas. Aí a pessoa não aprende o princípio do negócio, mas aprende só o tático. Quando o tático muda, o negócio dela desaparece. É por isso que o empresário bom tá sempre estudando. É por isso que o empresário que tá sempre crescendo, tá sempre se adaptando. Porque o tático muda o tempo todo. Mas o princípio não. Isso dá hora demais de você falar. Isso é real demais do mundo dos negócios. E é por isso que se eu entrar no negócio, a cada 10, 9, eu vou fazer as vendas aumentar. Porque são os seus princípios. E é só adaptar a relação ao modelo de negócio ali e vai fazer fluir. Só entender os canais de aquisição que tá naquele momento, daquele negócio, naquele local. O princípio funciona aqui? Funciona na Rússia? Funciona na China? É, o princípio é universal. Funciona em qualquer lugar. E é atemporal. Isso. Funciona em qualquer momento. É isso. Então o princípio da venda não muda. Se você não sabe vender, ou você não dominou o princípio, você tá no canal errado. Talvez você tá bom, mas eu tô no canal que não tá funcionando no momento. Ah, eu quero vender produto digital por carta. Não vai funcionar. O canal tá errado. O tático tá errado. Tem que adaptar ele.